Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Nós estamos gravando isso no final de domingo, 6 do 12 de 2020. E eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepomuceno para falar da próxima temporada da NBA que começa nas próximas semanas. Na verdade, nessa semana já tem pré-temporada e muito em breve, antes do Natal, temos jogo para valer da temporada 2020 e 2021 da NBA. E Lucas, estamos aqui para fazer mais uma apresentação da nova temporada, mais uma cobertura do Belgradão. Aquela cobertura total, aquela cobertura que fala de tudo o que acontece na liga. Está animado para mais um ano que se inicia? Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Complexo falar um ano que se inicia quando a gente está em 6 de dezembro, né, Guilherme? Está acabando o ano. É ano da NBA, Lucas. É isso que importa. Ok. Está começando a temporada da NBA. Na verdade, parece que nem acabou, né? Parece que emendou tudo e a gente está aqui num grande loop. E dessa vez a gente vai falar de uma série nova aqui no Café Belgrado, que a gente está trazendo para os nossos apoiadores. E como quase sempre a gente faz, a gente faz o primeiro episódio, uma apresentação, né? Ou não o primeiro episódio, mas um dos episódios a gente traz aqui para o feed aberto. Até para o nosso amigo que não apoia ainda o Café Belgrado, que está pensando em apoiar a partir de amanhã, Guilherme, ou até assim que acabar esse podcast, ele saber mais ou menos que tipo de episódio que a gente tem no feed fechado, né? Lógico, alguns dos episódios são históricos, mas alguns também são sobre a temporada que está se iniciando, sobre a temporada que está rolando, dependendo da época aí, sobre temporadas que virão, episódios aí olhando para o futuro, todo tipo de episódio possível a gente faz para os nossos queridos apoiadores. E hoje, Guilherme, a nossa série que a gente ainda não batizou, né? Estamos falhando aí nesse quesito do batismo, porque a gente tem batizado muitas crianças, então acabamos agora com os fios agora para batizar séries. Não batizamos ainda essa série, mas ela fala sobre as tiers, Guilherme. Não são as nossas tiers, né? Mas sim, faixas aí dos times de acordo com a KTO e também com o Vegas, né? Que eles ficam sempre tentando a população, dizendo, ó, o seu time vai ganhar X jogos nessa temporada. Você quer apostar como ele ganha mais do que isso? Ou quer apostar como ele ganha menos do que isso? Então, eles dão essa linha aí e a gente vai conversar sobre essas linhas, né? Como os times estão agrupados, da maneira que a gente gosta, né? O primeiro episódio já está disponível para apoiadores. Quando sair esse episódio aqui, vai estar disponível praticamente simultâneo para apoiador o primeiro episódio dessa série. E esse é o segundo. O primeiro episódio, Guilherme, você batizou de... O Efeito Lester. Não era Caso Lester? O Caso Lester. Ok. E esse segundo episódio é Dá o Play, Guilherme. Você batizou, você está confuso demais, Guilherme. Esse é Dá o Play. Por quê? Porque aqui estão agrupados três times que Vegas e a KTO colocam, ó, esses times aqui vão para o play-in. Ou seja, vão tentar de alguma maneira chegar nos playoffs, né? Da maneira mais difícil, digamos assim. Porque tem que ficar entre o sétimo e o décimo e ainda conseguir vencer ou o sétimo, ou o oitavo, ou o nono ou o décimo, dependendo da sua posição. E entrar de vez nos playoffs, né? Esse ano tem essa novidade da NBA. Antigamente, até a temporada passada, os oito primeiros de cada conferência iam direto para os playoffs. Agora a NBA está fazendo o play-in. Porque os seis primeiros estão garantidos. E do sétimo ao décimo vão jogar entre si para ver quem vai para os playoffs, Guilherme. Duas vagas aí em disputa. Você tem noção, Guilherme, de quem são esses times que vão para o play-in segundo Vegas e a KTO, a parceira do Belgradão? Tenho noção, porque você me falou, mas a chance de eu ter esquecido é muito grande. Mas eu deixei aqui abertas as abinhas já. Então, dessa vez eu tenho noção sim, como raramente acontece, né? Lucas, antes de começar, duas coisas. Na verdade, o Lucas já avisou. Se você aí quer saber como funciona o Café Belgrado, etc. Nós temos, de fato, muito conteúdo, muito mesmo. Eu já perdi a conta. O Rico, não. Depois eu falo aí a conta, porque nós temos o Rico, que é um engenheiro, que ele está se formando só para fazer esses excels aí, para contar a nossa hora. Excel, plural de Excel, Lucas? Ele está fazendo o TCC dele baseado nos episódios exclusivos do Café Belgrado. Nas horas, isso. Então, um abraço para o Rico, que está ajudando a gente aí. Mas já são muitas horas. Horas e horas de podcast. Você nunca vai ficar sozinho. Então, se você quer saber como é o conteúdo exclusivo, como o Lucas falou, é mais ou menos assim. Sim, claro que tem variações. Mas se, por acaso, ouviu esse episódio, ficou com gostinho de quero mais, queria saber mais de NBA, estou começando a acompanhar agora, quero me aprofundar, já acompanho há algum tempo, mas acho que posso ir um pouco mais longe, conhecer mais a fundo as histórias da NBA. Esse é o seu lugar. Então, gostou? Cafébelgrado.com.br, ou pelo PicPay, ou Café Belgrado. Cafébelgrado.com.br, a partir de R$ 9,00. E, por enquanto, é R$ 9,00. O Lucas está louco para aumentar isso aí. A gente não sabe aumentar, né, Guilherme? Se a gente soubesse aumentar, a gente já tinha aumentado há muito tempo. Mas como a gente não sabe, fica R$ 9,00 eternamente. E se você quiser ver participar do nosso grupo no Telegram, que é o que a gente recomenda, porque é maravilhosa, a galera é incrível, R$ 20,00 mensal, é um apoio aí que você dá. Do nosso financiamento coletivo contínuo, é isso que faz o Belgradão ser possível. E, ao dizer isso, eu emendo para segundo, né? Falei que eram duas coisas. Essa semana a gente recebeu uma notícia, assim, que a gente não sabia nem receber a notícia, na verdade, Lucas, que o Spotify nos mandou aquele resumo lá de podcasters, né? Igual todo mundo que ouve o podcast do Spotify, eles mandaram aí, o que você mais ouviu do ano e tal? Eles mandam também para os podcasters. E eles mandaram as estatísticas, nossa, foi bem boa mesmo, foi bem legal. Por exemplo, mais do que dobrou a audiência em Portugal, Lucas, um abraço aí para todos os amigos portugueses. A gente quase triplicou a nossa audiência na Austrália, então um abraço memorável aí para a população australiana. E uma notícia que nos deixou muito surpresos e muito felizes foi o fato de que a gente está entre os sete podcasts, na verdade, é o sétimo, né? O sétimo podcast de esportes mais ouvido no Brasil. Você fala entre os sete, Guilherme, a pessoa pode ficar pensando, pode achar que é o primeiro, né? Entre os sete é o melhor, Guilherme. É, então é uma notícia que deixou a gente, de fato, muito comovido. Comovido e confuso, né, Guilherme? Confuso. Até porque eles mandaram uma comemoração assim, golaço, você ficou entre os sete. A gente só tem 12 anos, né, Lucas? Esse é o caso que não sei o que a gente está fazendo ali, deixando muita gente muito grande aí atrás da gente. Claro, a gente sabe que tem muita gente que ouve no Deezer, no Castbox, mas o Spotify é considerado o lugar onde mais se ouve o podcast, então é uma referência importante. Então a gente ficou realmente muito, muito comovido. Muito obrigado você que nos ouve por aí, em todos os lugares. A gente recebe muita referência de todo canto, a gente ouve a gente em vários agregadores. De fato, pô, é por conta dessa base de apoiadores que a gente tem conseguido fazer isso tudo, tá? Então você que é apoiador do Café Belgrado, foi em algum momento do ano, continua com a gente. Esse ano foi dificílimo, a gente ficou sem NBA por meses e meses. E é o cenário do apocalipse, né, Lucas? Ficar sem NBA. O que pode ter pior para um projeto de basquete, de um podcast que só fala de NBA? É ficar sem NBA por meses e meses e meses. O que a gente vai fazer, né? E a gente fez bastante coisa no caminho. Teve o Belgrado Madness, teve o Last Dance, teve vários outros episódios sobre outros assuntos. Enfim, sobrevivemos a esse terrível momento aí para a podosfera, né? Claro que a pandemia continua, etc. Não estamos falando disso, estamos falando especificamente sobre o 2020 pro basquete. E terminar, né, estamos em dezembro com essa notícia, foi realmente comovente. Falei comovente de novo, Lucas, porque estou comovido. Mas vamos trabalhar, porque a população está nos pagando para isso, Lucas. Literalmente aí. Muito obrigado. Cafébelgrado.com.br Fico com o convite para você vir conosco nessa grande doideira que tem sido fazer cobertura de basquete. Mais uma temporada, hein, Lucas? Começamos na temporada 2017 e 2018. Vamos fazer agora um podcast. O primeiro, público, já fizemos o fechado sobre isso que nós vamos falar agora. Primeiro podcast da temporada 2020 e 2021 da NBA. Você está ficando velho, hein? É, eu estou ficando velho, mas estou envelhecendo muito bem, Guilherme. Quem tem assistido lá na live, porque a gente também agora está jovem, a ponto de entrar na Twitch. Estou envelhecendo muito bem, muito bom. Envelhecendo bem é uma frase boa, Guilherme, porque a pessoa pode pensar que eu estou envelhecendo bem de maneira bela ou envelhecendo bem no sentido, envelhecendo bem, né? Envelhecendo bastante aí com o passar do tempo. Muito bom. E as duas se aplicam a mim. Vou até falar isso aqui, é verdade, Guilherme. Lá na Twitch as pessoas conseguem ver a nossa face, Guilherme. Muitas vezes durante a gravação dos podcasts como esse. Então, se você não sabe nem o que é Twitch ainda, você está envelhecendo mal, né? Você está perdendo a chance aí de conhecer muita coisa jovem e, de repente, escorregar subs. Se você tiver o Amazon Prime, você ajuda o Café do Grado sem gastar nenhum real. Guilherme, então, hoje vamos começar... Não sei se eu concordo que é o primeiro episódio sobre a temporada 2020 e 2021, porque a gente já fez alguns sobre free agency, né? E, de fato, a gente já vislumbrou algumas coisas da próxima temporada. Mas, sim, esse agora é o primeiro no fim de aberto que a gente vai tratar como algo já chegando, né? Algo já factível. Algo que a gente está há cinco dias de ver jogo dessa temporada, né? De pré-temporada, mas já dessa temporada. Então, é uma emoção diferente, Guilherme. É uma coisa diferente a gente imaginar que já está começando tão rápido, né? E que o Café do Grado não tem esse tempo de descanso, já vai junto. E a gente vai com muita vontade, né, com muito carinho. E já trazendo agora três times que são dos mais... Como é que eu posso falar, Guilherme? Dos mais curiosos casos para essa temporada, né? Porque hoje a gente vai falar aqui... Posso falar os três times logo de uma vez, Guilherme? Para tirar logo essa ansiedade da população? Tem que usar o gerúndio, né? Pode estar falando. É, como eu posso estar falando, eu vou falar a partir de agora. Agora, falaremos hoje de Atlanta Hawks, New Orleans Pelicans. E aí são dois times que fazem... Faz sentido eles estarem juntos, né? São times super jovens, são times que estão vislumbrando o futuro, mas já querendo também, no presente, participar das coisas grandes, né? Das coisas maiores. E Houston Rockets, um time que está numa encruzilhada, né? Que não sabe bem para onde é que está caminhando. As pessoas não sabem para onde o Houston está indo. E está aqui, num lugar que não é costumeiro para o Houston, né? O que a gente se acostumou com o Houston de James Harden é ser cotado entre os principais times. Brigar por mando de quadra no Oeste, sempre duro. Mas agora, Vegas e a KTO estão vislumbrando um outro tipo de temporada para o Houston Rockets. Vai ser curioso falar sobre esses três times juntos, porque tem aí um impostor, tem um Among Us aí, Guilherme. Eu não tenho essa referência. Você está envelhecendo mal, Guilherme. Acho que eu estou tranquilo sem Among Us na minha vida, viu, Lucas? Eu já tenho bastante coisa aí para... Também. Ok. Lucas, são três equipes que, de fato, são instigantes, né? São equipes que têm assunto, assunto legal para falar. As 30 têm assunto, aliás, as outras 27 vão ser tratadas lá para apoiadores do Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. As quatro primeiras já estão disponíveis nos próximos dias, até começar a temporada dia 22 de dezembro. Todos os 30 times serão tratados lá nessa série Tears, entre outras séries, entre outros projetos que a gente vai fazer para cobrir esse início aí de temporada. A gente gosta muito de início de temporada. A gente gosta muito de cobrir a NBA de uma maneira holista, né, Lucas? Não olhar só para os favoritos, não olhar só para as grandes estrelas, olhar para a NBA como um todo. Agora, acho que foi até assim, a gente escolheu esses times especificamente porque são uma situação híbrida, né, que pode dar muito certo, pode dar muito errado, mas ela sintetiza um pouco o nosso estilo também, de falar de coisas que são relevantes, mas o amanhã, que para a gente é sempre muito interessante, que tipo de jogador hoje pode ser, que já tem aí seus fãs, seus fãs, já tem seu carinho da mídia, etc., mas ainda não é aquela superestrela que todo mundo conhece, e que time que está no meio do caminho, o projeto está faltando fazer tal coisa, então acho que os três times vão dar bastante assunto. Você quer começar por algum lugar específico? Vamos começar então pelo Atlanta Hawks, Guilherme? Pode ser. Olha alfabética, a ditadura do alfabeto, você não era desses, hein? Não é bem por isso, é porque o Atlanta Hawks, ele é um time que... Tá bom, vamos começar de Pelicans então. New Orleans Pelicans. Você sempre cai, né? Quando eu acuso você da ditadura do alfabeto, você é rapidamente. Ah, ditadura do alfabeto, Guilherme, ela é tirana. Eu era número primeiro, né, tinha grande bobeira de uma ditadura que já acabou em muitos lugares, ainda bem, né? Que é o problema de ser o número 24 na escola, né? Então, como minha turma tinha, sei lá, 40, 50 alunos, o L ali, que era o número do alfabeto, sempre tinha essa bobagem, né? Ah, quem vai ser o 24, né? Tinha essa coisa bem estúpida, bem quinta série, ainda bem que eu tava na quinta série, Guilherme. Mas a ditadura do alfabeto, ela provocava coisas muito piores no colégio do que isso aí, né? Coisas duras de verdade, tipo você... Amigo, por exemplo, do Zacarias. Aí você vai embora e tem que... Grande, grande personagem, né? Dos Trapalhões, inclusive. Também, também. Acho que muita gente considera o mais engraçado. Eu considero o segundo mais engraçado. Qual é o seu power ranking aí dos Trapalhões, Guilherme? Bem rápido. Didi. Didi primeiro? Ah, igual eu sempre falo aqui, né? Eu não sou o cara que acha o George Harrison o melhor Beatle. O melhor Trapalhão tem que ser o Didi. Ok. Simples. Aí acho que eu vou de Zacarias, hein? Acho que eu vou de Zacarias, Dedé, Mussum. Acho que eu vou nessa. Não achava muita graça no Mussum, não. Guilherme, você tá errado, velho. Eu não vou nem... Ah, não sei. Eu vou apagar essa parte do podcast, Guilherme. Seu power ranking de Trapalhões ficou vergonhoso. Esse sétimo lugar a gente vai perder agora, velho. Você preferiu o Mussum? Era o número um do seu? Cara, de qualquer forma, o Dedé tem que ser o último. Não, o Dedé é fraco, né? Mas é porque eu acho que o Mussum tem muita coisa assim que não é legal, né? É. Assim, envelheceu muito mal o Mussum, né? Muita coisa, aliás, do Trapalhões de maneira geral. Acho que até melhor a gente apagar de qualquer maneira essa parte aqui, Guilherme. O quê? Se a gente tivesse essa tecnologia, a gente fazia isso, né? O que eu tava falando, Guilherme? Ah, ditadura do alfabeto, né? Isso. E aí, se você ouvir de alguém com a letra Z, você tem que esperar até o fim, né? E o próprio, a pessoa com a letra Z, né? Tem que sempre que ser o último, tem sempre que falar atrás. Por outro lado, quem, sei lá, o Abel, sempre é o primeiro a responder as coisas. Não tá bem no Inter, não, né? Tá bem no Palmeiras, no Inter não tá bem, não. É, o Abel Esbraga batendo e o Abel Braga. Então, o alfabeto, ele causa muitos problemas aí. Então, de fato, Guilherme, você me acusa da ditadura do alfabeto, rapidamente já mudei aqui. Mas eu queria falar da Atlanta, porque ele é... Ah, Lucas, desculpa. Quando você falou assim, tem uma coisa que agora já não existe mais e tal. É, no meu caso ainda tinha, era até pior, porque eu estudava num colégio de freira e era todos os meninos primeiro e depois todas as meninas. Tinha a ditadura do alfabeto com a ditadura do patriarcado, juntos, assim, terrível, né? Pô, colégio de freira? Eu achei que você ia até mencionar. É, estudava colégio de freira. Pô, mas não faz sentido, velho. As freiras têm que ser matriarcado. Eu estudei colégio de freira também. Lá não tinha isso, não. Tudo bem, depois você conversa lá com o pessoal aqui dos jesuítas aqui. Mas essa, eu não sei como é que tá lá hoje, mas nos outros lugares, inclusive onde eu dei aula, eu nunca mais vi isso em lugar nenhum, só tinha lá mesmo. Ainda bem, né? Então, falaria de Atanta Hawks, mas depois eu falo por que eu falaria de Atanta Hawks. Vou falar primeiro de New Orleans Pelicans, Guilherme. O Pelicans é um time que nos prende a atenção porque eles têm aquele talento que, quando ele joga, você para de fazer qualquer outra coisa que você estiver fazendo, a não ser que esteja passando um jogo de outro talento desse nível e que você adora também. Tipo, o Luka Donc tá jogando, você não vai parar de ver o Luka Donc, porque vai mal, Guilherme, você fazer isso. E o Stephen Curry? Na maioria das vezes, você para com os outros jogos, a não ser que seja do Phoenix Suns, que é o correto ver todos os jogos do Phoenix Suns inteiro. E vai ver o Zion, né? Quando o Zion tá em quadra. Ainda mais isso, né? Porque é uma raridade o Zion entrar em quadra. Sua temporada de novato, ele fez poucos jogos, coisa assim de, sei lá, 15% da temporada ele jogou. Muito pouco, muita gente ainda queria que ele tivesse chance de ser o novato do ano. E, por incrível que pareça, né? Nesses poucos minutos que ele atuou, deu pra perceber o quanto ele é diferente, né? Deu pra perceber o quanto ele, em forma, jogando, vai mudar o Pelicans de patamar, né? Vai colocar o Pelicans como um real contender. Caso ele tenha uma carreira sólida, com minutos, com jogos, que não seja dramaticamente pautada por lesões, né? Então, assim, esses dois anos, né? Duke, ele jogou tranquilo. Ele teve aquele caso do tênis estourando, mas não teve contusão naquilo ali, né? Foi precaução que ele ficou fora alguns joguinhos, mas jogou a temporada inteira em Duke. Depois, chegou na NBA, já na Summer League, fica fora. Depois, ia ser ficar fora um mês, ia ficar fora alguns jogos, ficou fora meses. Volta, minutos super limitados. Tá bem nos jogos, não termina, fica limitado a 15 minutos, 20 minutos. Nesse pouquinho tempo, deu pra ver. Cara, o Zion é muito diferente. O Zion é um cara que muda, realmente, o estilo de jogo do Pelicans, que deixa o Pelicans muito diferente do que ele joga sem o Zion. E muito mais vitorioso, né? Muito mais competitivo. E isso é um traço muito raro pra jogadores tão jovens, com tão pouca experiência. Então, fico muito animado de falar do futuro de Zion Williamson. E quero ver ele jogando, velho. Quero ver o Zion brilhando intensamente e sendo um dos principais nomes da NBA. Um cara que, se ele jogar, sei lá, no começo da temporada, vai ser voltado pra All-Star Game, já. Porque, de fato, ele é capaz de números cavalares, atuações monstruosas. Então, esse Pelicans que a gente anseia ver, a gente não sabe se vai ver, né, Guilherme? O Pelicans que jogou na temporada passada não foi o Pelicans do Zion, foi o Pelicans de todos os outros, né? Principalmente o Brandon Ingram. É, o Brandon Ingram que recebeu uma renovação bem... Máxima. Generosa. Bem máxima. Eu acho o seguinte, Lucas, vamos projetar o que é possível ver do Zion. O que deu pra ver, assim, é um jogador dominante, próximo à sexta. Basicamente imparável, e é imparável na NBA mesmo, com defensores mais rápidos, só que mais leves. Ele passa por cima na barrigada. Defensores mais pesados, só que mais lentos. Ele passa na velocidade que é impressionante. Próximo à sexta, capacidade admirável de pontuar. Assim, é um negócio admirável de ele conseguir fazer, sei lá, 12 de 12. Se ele não for, assim, não parar o homem. Campo aberto, ele é uma máquina, corre muito bem. Pra aquele tamanho dele é um negócio impressionante. Não dá pra parar o Zion. Qual a maior dificuldade do Zion? Assim, pensando já um jogador de NBA, tirando tudo isso que o Lucas falou, que eu acho que é sine qua non, Lucas. Aí é uma expressão que eu acho que eu nunca tinha usado. Condição sine qua non é que, assim, sem isso não tem como, é a questão da saúde. Mas vamos pensar assim, dando tudo certo. O que a gente pode projetar aqui? O Zion tem dificuldade contra equipes que defendem bem no 5 contra 5 e que impõem que ele jogue longe da sexta. Consigam elaborar sistemas que protejam o aro bem. E aí qual é a questão? Ele depende de chutar bem. O Zion tem um chute que, ele não é a pior coisa do mundo, o chute dele. Mas ainda não é um chute confiável. E isso faz falta se você não tiver ao redor de bons chutadores. Se você não tiver ao seu lado, bons chutadores. E eu acho que aqui o time tem alguns buracos. Eu gostava, por exemplo, do Melly jogando ao lado dele porque era um outro big que era capaz de espaçar a quadra. O time trouxe Steven Adams, que certamente não vai arremessar, não vai espaçar nada da quadra. O time trocou o Drew Holiday pelo Bledsoe. Nesse aspecto não é um bom move. O Bledsoe não é um chutador horripilante. E o Drew Holiday não era um super especialista. Mas eu acho que tem uma diferençazinha relevante aqui. Acho que o Bledsoe jogava num time em que o papel dele era importante, que funcionasse também aberto. Porque o Antetokounmpo, embora seja um jogador absolutamente diferente do Zion, tinha essa questão também de precisar do campo de espaçamento para jogar. É um jogador que não tem um chute tão confiável assim. O estilo é bem diferente. Mas nesse aspecto que eu estou falando, o espaçamento é um diálogo próximo. De toda maneira, ele ainda tem o Brandon Ingram, que vem de um grande ano de arremesso, claro. J.J. Redick, que é provavelmente o melhor arremessador da sua geração. Lonzo Ball, que, de novo, é um chute que precisa ser desenvolvido. Que você até vê, ah, não é tão ruim, cai, tem um aproveitamento ok, mas não é um chutador natural. Estou falando tudo isso, Lucas, para falar, eu acho um time que precisa ver como é que eles vão proteger o Zion dessa dificuldade que vai se impor em jogo grande, sim. Nós estamos falando aqui de um time que vai tentar brigar lá em cima. Nós queremos o Pelicans competitivo. Então, para mim, essa é a grande questão. Como é que está o chute do Zion, além de tudo a questão física, né, claro. Como é que está o chute do Zion para jogar nesse nível? E como que o time vai montar essas rotações aí para deixá-lo um pouco melhor acompanhado, vamos dizer assim. Um pivô que eu gosto muito, 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 mas eu não sei se ele vai jogar é o Jackson Hayes. É um cara que, desde o ano passado, estou na expectativa de ver o Pelicans com o elenco sempre muito grande, com rotação muito longa, não deu muito espaço para ele. Tem o primo do Shy Guilds Alexander, o Nick Alexander Walker, que é o Now, que a gente espera ver um pouco mais esse ano. Ano passado não deu, mas acho que esse ano é importante que ele já tenha minutos mais relevantes. O time fez algumas trocas e é importante que ele apareça. Lucas, o Pelicans é um time com muitas questões e poucas respostas por hora, mas é o que você falou, se estiver passando, como é que você não vai ver o Zion Williamson fazendo das surras, né? Eu não sei se é um time construído para fazer o Zion jogar bem, mas é um time competitivo, um time muito forte e com um novo técnico, né? Um técnico que a gente gosta bastante. Já falamos isso, gostamos da personalidade do Stan Van Gundy, gostamos do fato dele ser o escolhido para guiar essa molecada, mas é ano um de trabalho, né? Eu peço um pouco de paciência aí com o nosso querido treinador. Você acha que ele vai com pressão, Lucas, para tentar entregar já esse ano o playoff? Tem essa pressão? Era isso que eu ia falar, Guilherme. É um time que não tem essa pressão ainda. O Pelicans é um time, claramente, ainda para o futuro. A gente viu isso com o tanto que eles tiveram de paciência, né? Com o Zion. É um time que é um pouco... Tem esses jogadores mais experientes que você comentou, como o Steven Adams, como o Eric Bledsoe, mas não foram trocas que o Pelicans fez pensando, vou trazer o Bledsoe para poder ir mais longe nos playoffs. Vou trazer o Steven Adams pensando nele marcar o Anthony Davis no semifinal de conferência, né? Foram movimentos ali de oportunidade, né? O Pelicans adquiriu muitos assets fazendo essa troca, esse downgrade do Drew Holiday para o Eric Bledsoe, né? E aí o time trouxe ainda o Kyrie Lewis Jr., né? O novato agora, escolha a alta de draft, de loteria. Mais um jogador para entrar nessa briga com o Lonza por minutos, com o Bledsoe por minutos, com o Nico Alexander Walker. Então, assim, é um time que ainda tem muito jogador jovem. Jackson Reyes, concordo com você. É um cara que vai ter futuro na liga. A gente tem que ver como é que ele vai jogar, o tempo que ele vai jogar, o tempo que o Pelicans vai dar para ele. Trouxe o Steven Adams, né? Então, assim, não está com tanta pressa, assim, de ver o Jackson Reyes full-time. Josh Hartner, o ex-jogador do Lakers também, mais um, né? Ver o... Bom jogador. Na troca do Anthony Davis. É uma mescla, né? Que o Pelicans tem ali para jogar. Tanto jogadores que são gamers, né? Jogadores que vão para o jogo, vão para a vitória, como também um monte de assets para o futuro, né? Um monte mesmo de profusão, né? Mesmo o Brandon Ingram e o Lonzo Ball, talvez não sejam jogadores do futuro do Pelicans, né? Você está trazendo ali, você coloca esses jogadores... Paga, no caso do Ingram, para manter o asset, mas talvez não seja o jogador que vai funcionar melhor ao lado do Zion. E essa é a grande questão, né? O Zion entra na temporada sem restrição de minutos, né? A gente está gravando agora, já depois de algumas entrevistas, e o Zion deu essa entrevista dizendo Eu estou inteiro, vou para jogar os minutos sem limitações. De acordo com o que eu sou capaz de jogar, de acordo com o que o técnico quer que eu jogue. Então, assim, está saudável. A gente falou, né? Na NCAA não teve esse problema, não teve esse cuidado todo, não teve essa dificuldade de ficar em quadra. A gente fica muito confuso porque ele tem um peso e uma velocidade que não combinam, né? Mas é o biotipo dele, é o jeito que ele joga e o Pelicans tem que descobrir, de fato, o que tem e para onde vai, né? Então, assim, diferente do Atlanta Hawks, eu queria começar com o Atlanta porque ele brinca um pouquinho nesses dois mundos, né? De é um time para o futuro, mas ao mesmo tempo é um time que está com a pressa do presente. Diferente do Hawks, é um time que, de fato, deve chegar no play-in, mas se não chegar não é algo, assim, de rachadura, de um questionamento no trabalho. É claramente um começo, é claramente um início de trabalho que o Stan Van Gundy vai ter pela frente e que eu acho que vai ser bem duradouro, Guilherme. Vamos de Hawks, então, que ele faz essa transição entre o olhar para o futuro e o... Estou com pressa para o agora? É, vamos para o Hawks, Atlanta Hawks, ditadura do alfabeto aí, sendo derrotada Hawks no meio. Não sei que ditadura foi essa que você implementou, não, Lucas, mas gostei. É a ditadura da pressão, né? Começando lá do sem pressão até o mais pressionado, que é o Houston, que tem que acertar nos próximos movimentos, né? Ok, Atlanta Hawks fez uma off-season bastante agitada, com contratações bem interessantes, jogadores aí relevantes dentro do ambiente NBA, nenhuma superestrela, com jogadores conhecidos. Incorporou Danilo Gallinari, jogador italiano, já veterano, 32 anos, que vinha de boa temporada no Clippers e depois no Oklahoma City Thunder. Trouxe também Bogdan Bogdanovich, uma contratação aí, bem interessante também, jogador do Sacramento Kings, ex-Fenerbah, jogador da seleção... É, foi o Guslava, seleção sérvia, muito bom jogador. Já tinha trazido durante a temporada Clint Capelar, um jogador que ninguém viu ainda jogando no Hawks, né? Até o Bogdan Bogdanovich deu uma entrevista recentemente, falando que quando ele fechou, ele gostava muito do elenco do Hawks, começou a pensar no time, e ele tinha esquecido que o Capelar tava lá. Aí depois que ele lembrou, ele falou que lembrou, ele falou, opa, legal, hein? Tem ele ainda. Trouxeram o Chris Dunn também, um armador que foi muito promissor lá no começo, mas não rendeu legal. Mas é um bom defensor, teve um bom ano de defensor lá no Chicago Bulls, apesar do Bulls ser uma tragédia. E acho que a contratação aí com mais nome, pelo menos no sentido do NBA Mainstream, atual campeão do NBA, bicampeão do NBA, porque já foi campeão lá no passado, Rajon Rondo, amador que chega pra liderar a molecada que é braba, né? Tem um elenco jovem muito, muito, muito talentoso, liderado, claro, por Trae Young, o jogador geracional aí, um dos melhores atacantes da NBA, e o pior defensor da NBA também. Lucas, o que dizer sobre Atlanta Hawks? Atlanta Hawks, ele fez essas contratações todas, Guilherme, diferente do Pelicans, que, como eu falei, né? Fez as contratações porque tava ali, né? Olha a oportunidade de trazer um monte de asset pra trazer o Bledsoe, olha como é que o Steven Abens vai sair baratinho aqui. O Hawks, não. O Hawks, ele vai buscar jogadores na free agency, usando o seu cap, como é que eu posso falar, Guilherme, sacrificando a sua flexibilidade pra formar um time capaz de vencer agora, né? Formar um time capaz de colocar esse time nos playoffs, colocar o Atlanta brigando por coisas relevantes, né? Essa é a ideia da diretoria do Atlanta Hawks, e por isso eu acho que o técnico entra muito mais pressionado, né? Entra com a necessidade de entregar resultado, né? Entra com... não é um começo mais de trabalho. Aqui já é... já existe uma cobrança pela vitória, uma cobrança pra que esse time fique entre os principais da Conferência Leste. E o hype aconteceu, Guilherme. Muita gente colocando o Atlanta como uma sexta força, uma quinta força do Oeste, do Leste. Um time que já tá, como é que eu posso falar, garantido não no play-in, mas nos playoffs. O Lloyd Pierce tem essa necessidade de entregar playoffs pra esse time. O mínimo do mínimo é play-in. E a primeira impressão é de que essas contratações todas poderiam sair caro, porque a gente tá trazendo, tá pagando alto aqui pelo Gallinari, mas é um jogador que vai disputar a posição com o Deandre Hunter, com o John Collins, com o Cam Reddish. Jogadores que claramente fazem parte do futuro do Hawks, né? Disfruto trazendo o Rajon Rondo, mas ele joga na posição do Trae Young. Eu vou, de repente, sacrificar uma partida que o Rondo tiver melhor deixando o Trae Young em quadra e, de repente, criar um problema com o próprio Rajon Rondo, que eu tô pagando de uma maneira até relevante aqui, um salário que não é baixo, né? Um salário de alguém que tá ali pra ajudar, pra jogar. Então, qual o sentido? Ele traz o Chris Dunn, que é um jogador, como você falou, Guilherme, um puta defensor, né? Um jogador que vai em posses defensivas, vai fazer a diferença pro Hawks, né? Então, como é que fica esse elenco super inchado agora? Porque eu já tinha um jovem pra cada posição, antes de colocar o Kling Capelar pra jogar, porque eu já draftei agora o Onyek Okongu. Então, eu tinha o Trae Young, tinha o Kevin Hurt, tinha o Cam Reddish, tinha o Deandre Hunter, tinha o John Collins, tinha o Onyek Okongu. Seis jogadores que são claramente jogadores pro futuro do Hawks. E aí eu trago quase um time inteiro, trago o Rajon Rondo, trago o Bogdan Bogdanovich, trago o Chris Dunn, o Kling Capelar já tava lá, né? Mas ainda não tinha jogado. E o Gallinari, cinco jogadores que são claramente jogadores de rotação, de NBA, eu crio ali um certo inchaço, né? Então, de alguma maneira, esse time vai, enquadra, se acertar. O Lloyd Pease tem essa pressão de conquistar vitórias, então, o que ele faz? É o meu trabalho que tá aqui, mas é o desenvolvimento de jovens também. Então, como é que ele vai lidar com isso, né? Quando tiver que rodar o time de uma maneira que não era bem o que a diretoria tava esperando. Por exemplo, a diretoria traz o Gallinari, mas avisa, Gallinari, você vem ser reserva. Mas é o emprego do Lloyd Pease que tá dependendo do Gallinari entregar uma vitória. Ele vai dizer, olha, o John Collins não tá defendendo nada, mas eu vou deixar ele titular aqui, porque a diretoria falou que o Gallinari vai ser reserva, né? Pra priorizar também o lado do desenvolvimento de jogadores. Então, o técnico que não, se ele não tiver completamente imerso, né? Com a diretoria no mesmo objetivo, pode acabar pagando o pato, né? Então, é um time que me assusta um pouco, porque o investimento foi alto, a expectativa é alta, mas ao mesmo tempo, tentaram queimar algumas etapas, né? Pular algumas etapas do processo. A gente chamava aqui de Golden State da puberdade, já há bastante tempo, né, Guilherme? A gente chamava esse time de Golden State da puberdade, porque a gente imaginava esse time crescendo junto, jogadores se descobrindo com outras funções, né? Jogando muito tempo pra poder ter essa cancha e chegar num futuro mais coeso, né? Mas o Atlanta aparentemente optou por dar um... Usar um boost, Guilherme. Não um boost de erro de uma escolha, né? Mas o boost... Nitro. O nitro. Obrigado, Guilherme. Para os idosos vão entender como nitro. Dá aquela acelerada, né? Top Gear. Dá aquela acelerada pra poder chegar lá no futuro mais rápido, né? Nem sempre isso dá certo na NBA, Guilherme. Mas não tô aqui pra dizer que o Atlanta tá errado, não. Porque claramente no leste eles se posicionaram aí como, ó, a gente quer vencer isso. No leste muitas vezes já é um diferencial, né? Eu acho, Lucas, que esses jogadores vão ter que dar respostas, né? Por exemplo, o Ken Reddish. Ele vai ter que ser melhor que o Bogdan Bogdanovic pra jogar. O Kevin Werther. Vai ter que ser melhor que o Bogdan Bogdanovic. Você consegue ser melhor que o Bogdan Bogdanovic hoje? Talvez ainda não. Então você vai ter que esperar um pouquinho. Vai ter que ter uma briga interna pra ver qual vai ser o melhor jovem aqui. E a gente vai ver. Deandre Hunter. E aí, Deandre Hunter? Você consegue ser mais efetivo do que o Gallinari? Você consegue ser mais efetivo do que o Chris Dunn? Sei lá. Então, eu acho que é um time que também tá tentando ver o que ele tem na mão. Tentando criar a briga interna. Tentando criar um nível um pouco mais alto. Eu costumo ser contra, Lucas, quando você tem um elenco montado. Você tá a favor da meritocracia aí, Guilherme, então? Cara, esse debate é mais complexo. Acho que a gente... Não vou pisar nessa casca de banana, não. Mas o que eu acho aqui é o seguinte. Por exemplo, o New York Knicks, que não tem chance de nada. E não tem nada no horizonte. Você trazer um monte de cara que não faz sentido nenhum. Pra tirar o espaço do desenvolvimento dos jovens é uma coisa. O Atlanta Hawks, que é um time que já tem uma estrela sendo o All-Star. E mesmo assim o time não consegue brigar por vitória. Você tá perdendo, sim. Você tá com vários jovens jogadores ali perdendo noite após noite. Sem uma mínima competitividade. O que você precisa? Competitividade. O que você precisa? Jogadores que ajudem a vencer jogos. Não fazer jogo legal em que você precisa que o Triang chute a bola do meio da quadra. Cara, é muito legal ver o Triang chutando a bola do meio da quadra. Eu acho divertidíssimo. Mas não é legal você depender de bola do meio da quadra pra ganhar jogo. O bola do meio da quadra é um expediente divertido, eventualmente eficiente. Tem um aproveitamento que é do Triang, do Stephen Caret, é bizarro de eficiente. O Lillard. O Lillard. Mas não é pra isso que ela existe. Essa bola não é pra ser um jeito de ganhar o jogo que você precisar de 60 pontos do Triang. Você precisa de um time que seja competitivo. Você precisa de um time que tenha mais do que um bom jogador e alguns bons talentos pra fazer algumas coisas. Eu acho que é um time que tentou assim... Vamos ver o que nós temos aqui de fato mesmo? Vamos ver o que nós temos de jogador NBA aqui? Ah, significa então que se o The Under Hunter não jogar melhor do que o Garninari, ele tem que estar fora? Não é isso. Mas eu acho que ele vai ter dia após dia alguém ali pra ter que superar. Antes ele não tinha. Vamos supor, o veterano do ano passado, com todo o respeito, que ele merece, e certamente ele merece todo o respeito, era o Vince Carter, que ele tava no NBA, Lucas, pra fazer a poupancinha ali, né? De repente um projeto novo aí que ele tá querendo lançar. uma piscina nova aí, num novo empreendimento, sei lá. Um parque temático. Um parque temático lá no Toronto, né? De repente aí quer voltar pra lá. Ele é da Carolina do Norte, né? Não sei de onde que ele é, não. Ele fez em faculdade na Carolina do Norte, não sei de onde ele é. É do mundo já, né, Guilherme? É do mundo, verdade. De repente ele quer comprar o Beach Park. Então tá fazendo esse contratinho aí pra acumular muita riqueza. Então, aí, você não vai ser, você quer um veterano que ajude, etc. Agora não, agora você vai ter veterano que ganha jogo, veterano que tá acostumado. Eu curto, eu acho válido. Mas cinco, velho. Cinco, aí eu não sei. Mas aí que tá, são cinco mesmo? O caso do Rondo, eu acho que claramente não é alguém que vem fazer sombra em nada. O Rondo vem pra contribuir. O Capelar, eu acho que ali é uma decisão de futuro já. Eu acho que eles estavam a fim de apostar no Capelar, acharam que era um jogador bom. Eu não sei o que eles estão pensando pra jogar posição cinco. A gente até sempre discute o que vai ser o John Collins, né? Acho que eles acham que você precisa de um pivô desses, né? Eles não sabiam que eles teriam o Okungu disponível. Então, agora ficou mais estranho, porque eu acho que o Okungu é maravilhoso. Eu gosto muito desse prospect. Talvez ver o Okungu perdendo espaço, porque já tem o Capelar e tal. Mas, cara, o Capelar é muito bom e é novo também. Foi uma oportunidade boa, eles pagaram pouco. Não foi uma super troca, assim, que deixou... Então, achei uma boa sacada, assim. Agora, o outro, o Chris Dunn. Chris Dunn não veio pra fazer sombra em ninguém, Lucas. Vamos falar a verdade aqui. É jogador pra rotação. Então, são dois casos, na verdade, né? O Gallinari e o Bogdan Bogdanovic. E eu acho que pode ser aí que a questão é Cam Reddish. A questão é Deandre Hunter. A questão é Kevin Werther. E aí, esses caras são melhores que esses caras? Vão ter uma carreira melhor que esses caras? Não sei. Acho que é um pouco pressionar a briga. Mas ele não tá trazendo o Gallinari do auge, Guilherme. Tá trazendo o Gallinari já semi-idoso. Que fez um playoff bem abaixo do que a gente costuma ver no Gallinari. Então, só fica um pra ser sombra aí, que é o Bogdan Bogdanovic. Ficou mais tranquilo ainda. Não sei. Eu tô confuso aí com o Hawks. Quero ver em quadra, quero ver... Assim, eu falei, a primeira impressão é que tinha sido isso um ou dois movimentos a mais do que o necessário. Mas todos têm dito coisas interessantes, né? Por exemplo, a tranquilidade que dá pro John Collins saber que o Gallinari veio pra ser reserva dele é diferente, né? Do que você imaginar que, cara, eu não tô entregando aqui. Eles já trouxeram um cara aqui pra me barrar. É um ano que eu tenho o meu ano de contrato pra mim, né? Trouxeram um cara aqui que vai me tirar minuto, né? Então, isso vai, de fato, mexer com a cabeça dos jovens, mas estão dizendo as coisas certas, né? Estão dizendo as coisas legais. O Rajon Honda falou que faz todo sentido do mundo eu vir pra essa posição de mentor do Trae Young. Então, coisas boas estão sendo ditas, né? Então, a única que saiu em falso aí, Guilherme, que eu acho que foi bem mal colocada, foi do próprio GM, do Atlanta Hawks, falando que, cara, a gente tá trazendo uns caras aqui e a gente tem jovens e assets suficientes pra fazer uma troca... A gente tem os contratos e os jovens suficientes pra fazer uma troca por uma estrela, né? Então, é isso aí. Vai mexer, de fato, com o psicológico, Guilherme. Minha irmã detesta quando eu falo... Aliás, quando alguém fala o psicológico, né? Mas vai mexer com o psicológico aí dos jogadores. Falta, então, falar do Houston, Guilherme. Houston Rockets. Muito estranho o Houston Rockets na mesma zona de Atlanta Hawks e New Orleans Pelicans. A gente tá acostumado pra... Como eles foram parar aí, Lucas? Então, o Houston Rockets, assim como o Atlanta Hawks, tá com a previsão de 34 vitórias e meia, que é um pouco abaixo dos 50%, né? Um pouco abaixo da média de sair com empate de vitórias e derrotas, que pra essa temporada é 36, né? Nesses três times, estão um pouco abaixo dos 50%, 34,5% pra Hawks e Rockets e 35,5% pro Pelicans. Essas são as previsões de Las Vegas, né? Ou seja, se você aposta que o Houston vai ganhar mais de 35 jogos, você vai no over. Se você aposta que ele vai abaixo de 35 jogos, você vai no under 34,5%. Você pode ir lá na KTO e, antes de ir na KTO, falar com o Cassião, né? Da arroba KTO Underline Brasil, tanto no Twitter como no Instagram, e fala sobre... Ó, eu sou ouvinte do Café Belgrado e quero uma free bet, quero um mimo, quero um agrado aí. Porque eu já tenho que... Botar querendo. Já tenho que aguentar o Guilherme, pelo menos me arranje alguma coisa aí. E aí o Cassião vai brilhar intensamente e vai conseguir alguma coisa pra você. Então, você tá afim de fazer essa bet aí no Houston, dizendo... Não, vamos trocar o Harden e, por isso, vão perder muitos jogos, né? Vai no under, né? Então, que doideira, velho. O Houston sempre consegue mais 50% já há 13 anos. Então, vai no over. De fato, o Pelicans, como eu falei lá atrás, é um time pro futuro. O Hawks é um time híbrido aí, porque ele investe como se já... O futuro é agora. De repente, aí, um... O futuro já começou. Um time de fim de ano, né? Faz sentido aí que esse ano comece em dezembro o Hawks. Porque já é meio o clima de festa de fim de ano. E o Hawks, perigando ser um time do passado, Guilherme. Porque muitas coisas apontam pro Hawks estar se desmantelando, né? Foi o Covington. Foi o Mike D'Antoni. Foi o fim das malebolências. Foi o Russell Westbrook. E muitos se perguntam, será que o próximo é o Harden? Se o Harden ficar, é um time que continua competitivo. Se o Harden for embora, é realmente o fim de uma era. É o fim de uma grande história aí de amor mesmo, Guilherme. Da barba e a cidade de Houston. Não sei, Guilherme. Tá com capítulos aí meio imprevisíveis, né? De repente, o Harden na balada, mas não tá no treino. É, a notícia desse domingo é lamentável. No sentido que o Harden, no meio de uma pandemia, tava numa balada sem máscara, né? O que pegou pesado. Ele não se apresentou ao treinamento do time porque o protocolo de segurança nem poderia. Segundo o Houston Rockets, treinou separado. Em breve vai ser integrado ao elenco. E aí ele postou uma caretinha lá nas redes sociais. Um comportamento meio estranho, né? Não é um comportamento de um cara que é um dos melhores atletas do mundo. A situação do Houston não é legal, não, né? Troca o GM. Se fosse numa temporada, digamos assim, não conturbada, numa pré-temporada não conturbada, não seria grande coisa, né? Mas já com especulações fortes, né? Já com esse suposto pedido do Harden de ser trocado pro Brooklyn Nets, ainda não se apresentar no começo dos trabalhos, mas é, no mínimo, um prato cheio aí pros TMZs e diversos outros meios de comunicação. É, eu assim, eu não quero ser o juiz moral do mundo, né? Mas acho que o lance da pandemia, tudo o que a NBA significa, a super estrela... Claro que o cara, só porque o cara é peba, ele pode fazer coisa errada também, não é isso que eu tô dizendo. Mas o cara ser uma super estrela, ele tinha que ter mais cuidado, eu acho. O Harden, cara, o Harden é MVP do ano passado, ele era MVP, retrasado. Ele é, tipo, ele não é o LeBron? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades, não sei se você tem essa referência. É, essa referência é Homem-Aranha, Lucas. Caramba, vai bem agora, hein? É, isso é meio fácil, né? Eu tô... Essa semana eu fiquei sabendo, Lucas, que o Maurício de Souza, ele tem um desenho que é meio... não é aquele desenhinho, é outro tipo de desenho. Não sei se você tá familiarizado com isso aí. Guilherme, você não costuma brilhar no quesito Maurício de Souza, não. Mas você viu que ele tem agora que não é o GB, é outra parada? Tipo o quê? É tipo um desenho de adulto, mas ele não é de adulto. Eu ia chamar de anime, mas talvez ele ia falhar. É a turma da Mônica Jovem? Porque eles têm a turma da Mônica Jovem. E não sei se é bem isso, mas é um outro desenho. Eu vi rolando no Twitter aí, fiquei bem impressionado aí. É porra ou, Guilherme? Você tá com fuda meio... Não, pelo amor de Deus. Nada a ver com isso. É um negócio de... Ah, eu... Graphic novel. Acho que é esse o conceito aí. Falei certo, será? Espero que sim. Pode ser. Pesquisem aí, pesquisem aí. Maurício de Souza, graphic novel. Se for isso aí. Ficou muito belo. Ficou muito tiozinho. Os caras, várias vezes, conversando com tios, eles falam umas coisas que eu não entendo nada, e eles falam, pesquisa aí. Aí, tenho que me virar pra tentar interpretar o que a pessoa quer que eu pesquise, que às vezes não fica nem claro isso. Ok. Graphic novel. Turma da Música Jovem. É bem legal, bem legal mesmo. Parece que vem novos aí. Porque já teve... Já teve, acho que o Cascão, Cebolinha e Mônica. E agora eles vão bater... Falta Magali, então. Então, agora vem Magali e vem, acho que o... Qual é aquele das cavernas? Piteco. É, vai ter um do Piteco. Cara, o desenho do Piteco ficou lindíssimo, velho. Ficou muito massa. Você sabe que eu não sou fã desses caras. O Horácio é o seu favorito, né? Não vai ter. O Horácio eu não sei, velho. O que que rola? Mas é bem legal. Gostei. Fiquei bem interessado ali. Se alguém tiver aí onde que eu posso estar adquirindo aí, me mandar o link aí nas redes sociais, porque eu só vi o... só vi os negócios passando, assim. Enfim, eu... Não sei como é que eu cheguei. O que que eu tô falando disso aqui? Mas concorda, Griego. O Rios não tá confuso. O lance do... O lance do Rockets, eu acho que é o seguinte. Mas é só eu ia dizer, assim, que eu acho que é um péssimo momento pro Harry não ser exemplo. Agora, o Rockets, ele tinha o Daryl Morey. O Daryl Morey, ele é aquele negócio de terra arrasada, né, Lucas? Porque ele dá tudo que o time tem. Ele, tipo, ele fica no limite do limite pra ter as estrelas e ele vai catando o que tem. Ele fica sem assets, né? Os assets dele vão virando... Ele fabrica os assets, Guilherme. E do nada ele traz o PJ Tucker, o Daniel House, e os caras ficam jogando minutos relevantes aí. E o LeBron tendo que fazer tramas aí pra tirar minutos do Daniel House dos playoffs. mas aí, assim, são assets em quadra, mas você não vê ninguém mandando proposta no Daniel House e agora não precisa. O PJ Tucker também já tá com 35 anos, né, sei lá. Então, eu sei que esse time do Houston, ele é estranho, né, não tem muito o que fazer com ele e ficou mais estranho ainda com a chegada de John Wall e de Marcos Cousins, né? De Marcos Cousins, ele põe no pacote aqui de John Wall só pra falar dele também pra não ignorar. Quem são os assets hoje do Houston, né? O time não tem escolhas de draft, né? Quem que ele pegaram nos últimos anos que contribui de qualquer maneira, né? Você nem sabe. Conseguiram o Christian Wood num preço bem interessante, né? Até estranho, né, essa off-season do Christian Wood. Porque tava no hype esse rapaz e no final das contas, né? Então, eu não sei. Eu acho que é um time que... Acho que a odd... Quantas vitórias? 33, é isso? 34 e meia, né? Teria que ser 35 vitórias pra bater a odd. Eu acho que, assim, se for o Harden, é muito, muito baixa. Agora, se não tiver o Harden, eu não tenho ideia como eles vão fazer 33 vitórias. Não tem jeito, assim, a não ser quem que eles vão receber pelo Harden, etc, né? Ou se o John Wall voltar monumental, assim, ou o Cousins ser um jogador de fato. Porque, se não, eu vou falar o elenco aqui pra você. O Eric Gordon, acho que é o jogador que existe, né? Que tem alguma carreira aqui. Sterling Brown chegou a ser titular no Bucks, mas nesse ano foi relevante até. Chris Clannons, que chutava 50 bolas quando entrava. É, ok. Demarie Carroll, que eu nem lembrava que tava lá. Michael Fraser, que chutava bola de 3 na universidade, nunca mais vi também. O Daniel House, já citado aí com tramas maquiavélicas de LeBron James. Luke Mbamute, que é um camarones da NBA. que vai falar do Bruno Caboclo, que renovou lá? Bruno Caboclo e renovou. O Nuaba, que a galera do Bulls gostou muito por uma época e depois parou de gostar. E é isso aí mesmo. Já pedi Tucker, já citado. Kenny Walton, nem lembrava que o Kenny Walton tava no NBA ainda. William Howard. Cara, é um elenco complicado. Então, dá pra entender. Se o Harden virar novela, e pelo jeito vai virar, né? Agora, é bem possível que o Harden até comece a temporada lá, mas não termine, né Lucas? Acho que essa... Hoje, você acha que a maior chance de acontecer alguma coisa com o Harden é durante a temporada? Guilherme, jogador desse calibre, desse nível do James Harden, a gente raramente vê sendo negociado durante a temporada. O Pelican segurou o Anthony Davis numa situação praticamente insustentável e mesmo assim se saiu muito, muito bem, né? Então, até mesmo aquele caso do Dwight Howard, que forçou pra sair e depois acabou acendendo uma extensão com o Magic, muito confuso, ele também durante a temporada não se resolveu, né? Naquela primeira passagem dele lá, primeiro rumor de troca dele lá no Orlando Magic, também não se resolveu durante a temporada, né? Então, jogador desse nível ser trocado durante a trade deadline normalmente não é coisa boa pra o time que vai trocar, né? Acaba recebendo, acaba tendo se contentar com menos do que dá pra conseguir no off-season, né? Que os times normalmente estão com elencos mais flexíveis no off-season. Então, não apostaria no Harden sendo trocado durante a temporada, mas, se o Harden quiser muito ir embora, ele pode complicar, dizer, ah, tô machucado, tô com essa dor aqui, não quero jogar com dor, e aí essas trinta e poucas vitórias fica difícil mesmo com o Harden no elenco, né? E se você troca o Harden, você traz muita coisa, né? Certamente o Houston vai conseguir um grande preço caso troque o James Harden, bem mais do que o que eles investiram na época. Então, esses jogadores acabariam ajudando também o elenco do Rockets a brigar por essas vagas de playoff, de play-in, pelo menos, mas, de fato, é uma conferência muito dura, se você exclui, sei lá, o OKC, você vê 14 times que querem ir para os playoffs, alguns times talvez não consigam, o Kings talvez esteja um pouco atrás do restante, mas o Wolves tá entrando na temporada crente, que tá na briga por playoff, né? E vários outros times, o Suns que não ia para a playoff é visto como time de playoff agora, então, o Pelicans, a gente falou há pouco tempo, né? Ele talvez não esteja na briga pelo playoff, por uma das seis vagas, mas pelo play-in, certamente tá com os olhos virados para lá, né? Então, é uma competição muito dura no Oeste, times bons, com estrelas, com talvez superestrelas não cheguem, o San Antonio Spurs, se você pensar, o San Antonio tá no entre safra, mesmo assim, eles têm Lamarcus e De Rosa, né? Além de outros jogadores de qualidade, além do técnico Popovic, então... Lonnie Walker, é, tem jogadores que a gente vai falar em breve aí desse time, então, assim, não tem jogo fácil no Oeste, né? Então, se você... Galinari, o Bellinieri não tem mais, não. Não tem Bellinieri, não. Se você perde o Harden por alguns jogos que ele não quer jogar, ou se ele tá um pouco machucado para jogar, ou se ele não tá tão envolvido com um time assim, as coisas podem rapidamente ir para o pior caminho. Agora, John Wall deu declarações encorajadoras, dizendo que o Harden tá muito afim de jogar com ele, ele tá muito afim de jogar com o Harden, e que eu vou voltar ao meu nível de All-Star, é, acho, seria uma coisa surreal se ele voltar nessa primeira temporada ao nível dele de All-Star, que ele fez 23 pontos por jogo, foi um dos líderes em assistências da liga, se a gente ver esse tipo de John Wall jogando, vai ser um grande prêmio para o fã de NBA, porque é um jogador que a gente basicamente achou que tinha perdido, né, para as contusões, e agora tá num time super mainstream que há 13 anos, não sabe, acho que são 13, ou até mais, não conhece o que é uma campanha negativa na NBA, então ver o Wilson sendo listado com esses outros times aqui é de fato já o prenúncio do fim de uma era, é estranho, Guilherme, coisas estranhas que estão acontecendo em 2020, talvez seja uma grande constante. é, uma coisa que me deixou muito confuso, Lucas, foi a playlist do Bruno Covas, né, Bruno Covas ouve Rede Against the Machine e eu não superei essa informação ainda, mas tudo bem, coisas estranhas aconteceram em muitas situações. a última vez que o Wilson teve uma campanha negativa de mais derrotas que vitórias foi em 2005, 2006, e agora a gente vai começar a temporada 2020 e 2021. Caramba, faz tempo então, hein? Quem que tinha no Wilson naquela época, você lembra? É, ainda o time do Yao Ming, né? Porque ele tava machucado. Ele deve ter machucado aquele ano, né? Yao e T-Mech machucado. T-Mech, aí tinha Raffer Alston. É, tava meio peba esse time aí. Luiz Escola, tava lá? Luiz Escola? É, Shane Batier, tava lá junto? Shane Batier, o time que jogou mais, assim, os jogadores que jogaram mais jogos naquela temporada de mais derrotas do que vitórias, que é algo difícil, é Juan Howard, que agora é assistente técnico, o Raffer Alston, que você já citou, o David Wesley, e aí... Skip to my low, né? Era o apelido do Raffer Alston no end-1. Quando ele jogava no streetball, é. E aí T-Mech e Yao Ming jogaram meia temporada, pouco mais de meia, e ainda tinha o Mutombo, que ele era nesse time, jogando ali como um veterinão. Caramba. Esse foi o último time do Houston que não foi pro playoff. Não, o Houston já conseguiu não ir pra playoff com campanha positiva, porque tá no oeste, né? Então não basta você... com campanha negativa, entendi. Isso, agora de mais derrotas do que vitórias desde 2005, 2006, que não acontece, né? Justamente a era Daryl Murray aí sempre pautada por vitórias. É, tô preocupado com o Houston, bateu uma pequena bad aqui, porque é um time que eu gosto muito, gostei muito de ver, sempre gosto de ver o Houston Rockets forte, né? E esse time eu gostava particularmente assim... Não queria o Harden fora lá não, viu, Lucas? Abrir meu coração aqui, peço perdão pra torcedor do Nets, que tá muito ansiosa pra vê-lo lá, parece ser o destino que ele prefere. Não queria o Harden com o Durant, com o Kyrie, eu acho o Harden... Ele pode ir pro Suns, hein? Seria legal. Eu gostaria dele no Suns, Lucas, mas eu acho que ele... Ele podia ir pro Knicks, por exemplo, assim. Seria demais, hein? O Harden no Knicks, o Knicks ia pra playoff automaticamente, Guilherme. Ah, isso aí você não tem dúvida. Imagina o que seria Nova York com o Harden, porque se eles se empolgam com o... Não vem falar de ele, não, Guilherme. Não, não vou. Não vou falar de ele, se eles se empolgam com o... Se eles se empolgam com o Julius Randall... Lembra quando o Alonso Trier era tipo, olha esse jovem... Alonso Trier, Alonso Trier. Alonso, você já esqueceu, já cortou até o A do menino, Guilherme. Ele tá merecendo esse A, não, Lucas. De ser o cara undrafted que roubou a cena, ele nem minuto tinha mais no ano passado, né? Lucas, esses são os três times aí que estão nas Cateodes, né? Cateo.com. Fica o convite aí pra quem não fez ainda lá, mandar uma DM pra Cateo Underline Brasil pra pedir uma free bet, de repente algum mimo, falar que é o ouvinte do Café Belgrado. Esses são os três times, então, que estão no meio do caminho, é isso? É por isso que eles estão juntos aqui? Isso, são os times aí do chamado Downplay, que segundo o Vegas vão brigar por play-in e na rabeira do play-in, né? Então, assim, times da metade de baixo das suas conferências, mas não tão baixo no leste, né? Porque no leste eles têm times muito na rabeira, mas do oeste, sim, né? Uns poucos aí, uns poucos times com as odds pra campanha negativa. Vamos ver, Guilherme, são times aí que pretendem dar o pulo do gato, eu vejo qualquer um desses três com uma chance boa de pulo do gato pra campanha acima do que tá sendo prevista. O Pelicans depende muito do Zion jogando sem limitações, o Houston de muitos fatores, mas o principal sendo o Harden engajado e o Hawks precisa de apenas que dê certo algumas das suas apostas que foram várias, né? Encaixando ali, eu vejo também um time com boa chance de bater essa odd e melhorar a defesa, né? Do Hawks. Nem todos os movimentos foram visando a defesa, mas alguns deles, sim, é super interessante. Esse trio vão ser o fiel da balança, Guilherme, da temporada. Olha aí o fiel da balança. Você conhece a expressão? Você é capaz de explicar? Essa expressão, Guilherme, o fiel da balança é porque antes de você pesar o pão, lembra que você pesa alguma coisa pra ver, pesa o saco seco de pão pra saber qual é o peso do pão de fato do pão, né? Ou então, na comida de peso, você bota o prato lá, aí dá zero, aí você tira o prato e bota o prato com comida, né? E aí vai pesando a sua comida. Então, ele é o fiel da balança, né? Ele faz você saber que ele não é o principal, não é o motivo ali do que está acontecendo, mas ele faz as coisas acontecerem, né? Se não estiver ali, a pessoa vai te cobrar um absurdo, Guilherme, na sua comida. Ele é o fiel. Gostei, gostei. Eu acho que originalmente o fiel da balança deve ser alguma coisa assim daquelas balanças que não são nem digital ainda, né? Deve ser aqueles que você bota os pezinhos assim e ele vai funcionando, mas eu prefiro explicar dessa maneira que eu entendo. Não, você brilhou na explicação, Lucas. Você não precisa fazer, entrar em detalhes aí, não. Se você gostou, você, não, você, tá, Lucas? Vou ouvinte agora. Se você, caro ouvinte, gostou desse podcast, tem muitos desses te esperando lá no plano de apoio do Café Belgrado, inclusive, podcasts como esse sobre os outros 27 times. Na verdade, se você apoiar hoje, no dia 7 do 12, que é quando esse podcast irá ao ar, você já vai ter os quatro primeiros times. Nós vamos falar quais são, porque senão estraga a surpresa, né? Mas até começar a temporada teremos 30 separados por tiers, por forças aí. Então, ranking de forças levados adiante pelas odds da Cateó, pelas odds de Vegas, então não é escolha nossa, não vem brigar com a gente não, é a população que vive disso aí. Briga com a educação, né? Vai no termo de educação. Vai no termo de educação e vai lá em Vegas, lá, não sei com quem que você briga lá ainda. Fala com o Bradley Cooper. George Clooney, né? Pode ser o Bradley Cooper, se beber num caso. Ah, tá, o George Clooney faz o 13 homens no segredo, 12 homens no segredo, 11 homens no segredo. Mas ele já tava reclamando de Vegas, né? Que ele rouba Vegas. Ele não vai tá lá, Guilherme, ele é foragido. Ele é foragido, né? Então, fala lá com o Andy Garcia, o Andy Garcia tá lá, porque ele que é o roubado, né? Então, faz isso aí e contribui com o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br, nove reais, podcast independente, Vários episódios exclusivos e a maioria sem Maurício de Souza, né? Então, pode ficar tranquilo. É o seguinte, é, cafébelgrado.com.br, se você tiver Amazon Prime, você pode participar lá das nossas lives na Twitch, que a gente grava, esse podcast, por exemplo, foi gravado lá e você ainda consegue tirar dinheiro do Bezos e dar direto pro Café Belgrado. Veja bem, se você já paga a Amazon Prime, você tem direito a uma assinatura de canal por mês lá na Twitch e aí a gente gostaria, se você puder, claro, que essa assinatura fosse pro Café Belgrado. Se você tem a Amazon, quer fazer esse movimento aí, manda uma DM pra gente que a gente te explica o passo a passo. Se você já fez, já usou lá a Twitch, você tem que voltar, tá gente? Você tem que ir lá e dar o sub de novo, porque todo mês tem que, é como fosse o filme lá do Adam Sandler. A gente tem que conquistar seu coração todo mês. Não? É outro, é outro. Como se fosse a primeira vez? Drew Barrymore, que é a menina do ET. Você sabia que a Drew Barrymore é a menina que fez o ET? Naquela fantasia não dá pra saber não, Guilherme, que ela é o ET. Não, ela fez o filme ET, ela não faz o ET, ok? Ela é a menininha do ET. Tudo bem. E o outro menininho do ET, que é o irmão dela no filme, ele faz um filme tristíssimo, maravilhoso, que é o Lendas da Paixão. Ele é um ator maravilhoso, eu não sei o que ele fez depois disso. É, Brad Pitt, né? Brad Pitt tá muito bonito nesse filme. Então fica o convite aí pra vocês assistirem esse filme também. Mas se tiver, então, Twitch, manda aí a DM. Se você não tiver também, é só fazer o cadastro gratuito, você não gasta nada e consegue contribuir com o Café Belgrado. Esse não tem acesso aos podcasts, mas tem acesso aos vídeos on-demand. E é o nosso coração. E é tirar o dinheiro do Bezos, né? Tira o dinheiro do Bezos e vai direto. Eu pensei que o nosso coração tava valorizado, Guilherme, mas você foi no cerne real da questão, que é acabar com os bilionários. Acabar com os bilionários. De dólar em dólar. É isso que o Café Belgrado te oferece. Tá certo, então. Você tem destaque final, Luiz? Acho que é só destaque final, Guilherme. Acabar com os bilionários de dólar por dólar. É isso, então. E como diria Bruno Covas, killing the name. Falou? Forte abraço. Valeu.